Ser alguém que ora é também compreender que a oração é um processo e não podemos fugir disso. Nos deparar com essa realidade não deve ser desanimadora, muito pelo contrário, deve ser motivadora e prova de que estamos no caminho certo com o nosso clamor diário. Quando eu afirmo que o nosso pedido é um bebê, este bebê tem um nome que eu chamo de esperança. O que faz muito sentido porque quando falamos com Deus e confiamos a Ele um problema ou dificuldade, tudo que temos em nossas mãos é a esperança, esperança de que o melhor acontecerá, que Deus nos ouve de verdade e se compadece com a nossa dor. A esperança, que lembre-se, é um bebê. Quando cuidada, mantida viva, alimentada, um dia crescerá e se tornará forte, madura, adulta. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos sempre mantê-la como uma chama viva dentro de nós. A partir daí tudo começa a acontecer. As coisas passam a se encaixar e tudo, absolutamente tudo, conspira a nosso favor. É difícil manter uma chama viva de esperança por muito tempo. Tendemos a ficar o tempo todo abrindo a caixa de e-mail, por exemplo, na ânsia da empresa que aguardamos uma resposta nos contatar. Isso apaga essa chama, sabia? Porque não estamos confiando no agir de Deus que há dentro de nós e está para nós. Estamos agindo de forma ansiosa e impulsiva. Pensa comigo. Se fizemos nossa parte e Deus ouviu de nós a parte que confiamos a Ele, Basta então confiar e descansar o coração para que tudo flua. Substitua as olhadas no seu e-mail por mentalizações de você recebendo uma resposta positiva dessa empresa com alegria e gratidão. Aí sim, você está acelerando a sua resposta com o poder da sua fé e cuidando desse bebê chamado esperança, que Deus tão carinhosamente confiou a você. Imagine se cuidando do seu jardim, onde você preparou a terra, a água em abundância e plantou suas melhores sementes. Mas, como você deseja muito ver o resultado do seu trabalho, ansiosamente, todo santo dia, você vai lá e desenterra a sua semente para ver se ela já brotou. Com isso, corre-se o risco dessa semente encontrar um bloqueio em seu fluir da vida, que é algo natural para ela, e você demorará ainda mais para vê-la crescer e frutificar. O mesmo ocorre quando oramos. Precisamos confiar de que há um fluir divino jorrando em nossa direção, de que somos merecedores e, muito em breve, essas bênçãos nos chegarão como presentes. A escuridão da nossa espera é a mesma do solo para a semente. Ela confia na força que tem para transpor a negritude encontrada no solo. Ela usa esta força para romper o invólucro que a guarda. Ela nem pensa nesse revestimento, sabe por quê? Porque a natureza dela lhe diz que ela é capaz, que ela ganha mais força se vencer esse invólucro. Por isso, confie no seu processo de crescimento dentro da oração. Acredite que mesmo passando pela escuridão, você conseguirá quebrar qualquer obstáculo, vencer dificuldades, pois elas não serão fortes o bastante para impedir o fluxo de bênçãos reservadas para você. Cuide da sua esperança.